E aí, gente profunda! Sejam bem-vindos a mais um Código da Alma. E hoje nós vamos falar sobre as suas células. Você vai entender a importância delas e como conversar com elas. Tá achando que é coisa de maluco? Mas não é. Fica comigo que você vai entender por quê. Solta a vinheta, pessoal! Do ponto de vista científico, nós somos um amontoado de células. É isso que nós somos. Cada célula tem a sua individualidade. Cada célula tem a sua consciência. Cada célula toma as suas próprias decisões. E elas são subservientes, ou seja, elas estão a serviço de alguém que elas pensam que é o seu Deus. E quem é essa pessoa? Nós. Então, ela pensa que você é Deus. Porque a célula lá do dedão do seu pé, ela vive lá dentro daquele mundo. E ela não te conhece por fora. Ela não sabe como você é. Ela não sabe quem você é. Ela só sabe que ela recebe uma força que vem de algum lugar, que vem de uma fonte, e essa força faz ela existir. Essa força faz ela trabalhar. Essa força faz ela cumprir a missão dela. E ela espera que esses comandos sejam bem dados, que esses comandos sejam bem diretos, bem estabelecidos, para que ela possa fazer o melhor dela enquanto ela viver. Você está lembrando de alguma história parecida? Pois é. Pode ser que nós também sejamos células dentro do corpo de Deus. E que a gente tenha o mesmo ponto de vista, que a gente nunca viu Deus por fora, como ele é, mas a gente recebe esses comandos, essa energia que vem do universo, para que a gente funcione, para que a gente exista, para que a gente se movimente. Essa força motriz que faz a gente funcionar. Então, vamos pensar. Vamos fazer de conta, então, que você é Deus, e que as suas células estão sobre o seu comando. Aí, as suas células, elas têm uma natureza. E elas precisam de um combustível. E esse combustível se chama amor, se chama harmonia, se chama meditação, leveza. É isso que as suas células esperam, para que elas possam funcionar bem. E aí, que tipo de comando você tem dado para elas? Que tipo de sentimento, de pensamento, de emoção, você tem dado para elas? Se elas vivem imersas na preocupação, na raiva, na melancolia, na tristeza, na reclamação, elas não conseguem funcionar direito. Elas ficam doentes. É isso que elas ficam. E aí, algumas delas, se desconectam da sua natureza, e começam a se reproduzir, de forma muito acelerada. Começam a acontecer erros, que fazem as células se reproduzire, de uma maneira que não é correta. E aí, vem os tumores, aí vem as doenças. Então, o nosso corpo, é como se ele fosse uma grande empresa, com muitos departamentos. Muitos sistemas, né? Tem o sistema digestivo, tem o sistema reprodutor, tem o sistema urinário, tem o sistema cardiovascular, tem o sistema nervoso central, tem o sistema nervoso periférico. Tem uma série de sistemas. E esses sistemas, eles têm equipes de trabalho. E para que eles funcionem, eles precisam de um bom coordenador, de um bom administrador nessa empresa, para que o seu corpo não fique fragmentado. Porque, se não, cada departamento vai trabalhar por uma causa diferente. Cada célula vai trabalhar por um Deus diferente. Umas podem trabalhar para o Deus da raiva, outras para o Deus da preocupação, outras para o Deus da tristeza. E aí, elas não vão para lugar nenhum. E essa saúde não performa, essa saúde não melhora. Ela só decai. Eu estou usando uma série de metáforas, tá? Para a gente entender esse contexto. Então, você pode sim conversar com as suas células e harmonizá-las e dar as diretrizes que elas precisam para que elas trabalhem e funcionem corretamente. Tudo o que elas querem é uma linha de comando. E esse comando vem de onde? Da mente. Vem do sexto chakra, né? Ajinã, ou centro de comando, também conhecido como centro de comando. E do sétimo chakra, Sahasrara, que fica aqui em cima da cabeça, que é o nosso chakra conectado à fonte de energia espiritual. Então, a energia vem, entra pelo sétimo chakra, e vai passando por todos os chakras todo dia de manhã. Se você conseguir fazer uma meditação logo que acorda e não ficar pensando em nada, essa energia passa pura, limpa e abastece todo o seu corpo com energia vital. E aí, se você medita logo que acorda, o seu corpo entende que está tudo bem e que aquele dia vai ser tranquilo e vai ser bom. Então, uma meditação logo de manhã põe todas as suas células em forma, com energia para trabalhar para você a seu favor. E aí, quando acontece alguma coisa desgastante, alguma coisa que você não gosta, algum enfrentamento que você precise ter durante o dia, você está mais calmo, mais sereno e mais equilibrado. Então, a melhor maneira de conversar com as suas células é se acalmando, respirando profundamente, fazendo uma respiração cadenciada, profunda e meditando, serenando a sua mente, tendo calma, equilíbrio e ponderação. Mas essa calma, equilíbrio, ponderação não pode ser uma coisa forçada. Você precisa realmente encontrar esses pontos de menos oscilação, esses pontos de neutralidade dentro da meditação. E amanhã é um dia muito especial, amanhã é dia de Halloween, dia 31 de outubro, dia das bruxas. E eu quero te mostrar aqui algo que tem tudo a ver com esse dia, que é o livro Manual de Magia com as Ervas, escrito por mim, pelo Bruno Gimenez. E aqui tem um monte de receitas que você pode usar para tratar vários e vários problemas que você possa ter, tanto emocionais, mentais, físicos, espirituais. E tem um capítulo aqui que fala só sobre isso que eu acabei de falar agora, que é o capítulo Entenda a Sua Energia. Ele fala profundamente da nossa energia, como que a energia do nosso corpo funciona, quais são os chakras, qual é a relação dos chakras com as doenças e com o equilíbrio que a gente busca. Então, eu vou deixar um link aqui para você, se você quiser conhecer, porque é o livro mais bonito que a gente já fez aqui na Luz da Serra. Ele tem capa dura e ele parece um livro de bruxa mesmo, né? E ele tem ilustrações lindas das plantas. Deixa eu procurar algumas coisas aqui para mostrar para vocês. Ele tem ilustrações que mostram como fazer as técnicas passo a passo. Você aprende a fazer mandalas de ervas, você aprende a fazer sachê, amuletos, patuás, tratamentos com ervas, tratamentos com plantas para insônia, para depressão e para uma série de outras coisas. Então, clica no link aqui embaixo, né? Adquira esse livro que vai te ajudar muito, ajudar a sua família e a gente envia pelo correio para você, tá bom? Eu quero te convidar também para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e convidar todos os seus amigos, a sua família para se inscrever também, porque quando a gente chegar em um milhão de inscritos, o YouTube começa a propagar mais a nossa mensagem, a enviar para mais pessoas e nós queremos causar essa transformação no mundo. Então, nos ajuda que quando a gente chegar em um milhão de inscritos, a gente fez uma espécie de promessa que a gente vai doar um valor bem alto para uma instituição de caridade que cuida de crianças. Então, se inscrevendo, convidando seus amigos, você ainda vai ajudar crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, tá bom? Me segue lá no Instagram, arroba pati.cândido com T mudo e não esquece de adquirir o seu Manual de Magia com as Ervas, tá bom? Um grande beijo no seu coração, muita luz e até o próximo Código da Alma. Música 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 Legenda Adriana Zanotto